A Rosiane Carvalho está de volta aqui com a gente porque o senador Renan Calheiros, o relator, acabou acatando ali a indicação de incluir mais nomes no relatório final, não é isso, Rose? Isso, Rafael, acabou de acontecer aqui, eu estou acompanhando a sessão pela TV, pela TV Senado. O senador Eduardo Braga se manifestou em relação ao relatório paralelo dele, fazendo uma defesa de que autoridades do Amazonas fossem indiciadas e lá na mesa o relator Renan Calheiros anunciou que acolheria, sim, parte, parcialmente, este relatório do senador Eduardo Braga. Formação que se tem até este momento que ele acolheu em relação ao governador Wilson Lima, o indiciamento, e também ao ex-secretário de Saúde, hoje também ainda parte do governo, Marcelo Scampelo, indiciamento, como responsáveis também pelas mortes por asfixia no estado do Amazonas, na segunda onda, no colapso do sistema de saúde, no início do ano. Aquele pedido em relação ao indiciamento de outros secretários relacionados à questão dos respiradores não foi acolhido, pelo menos não nessa manifestação que a gente acabou de acompanhar aqui. É interessante também registrar rapidamente, Rafael, que o senador Eduardo Braga, na fala dele, fez questão de dizer que em nenhum momento se tratou de questão eleitoral dentro do que aconteceu e das propostas que ele tem feito em relação ao governo do Amazonas. Ele disse que são questões muito graves, que todo o país acompanhou e tem consciência do que acompanhou aqui e que por isso ele defende esse indiciamento. Essas são as colocações e justificativas do senador Eduardo Braga. O senador Omar Aziz, também nesse início de sessão, já se manifestou sobre um outro ponto que tem sido polêmico para ele na mídia nacional. Ele disse que em nenhum momento houve troca ou articulação de colocar alguém e tirar alguém. Ele fez várias vezes isso, falou isso sem dizer nomes, sem citar nomes, mas deu essa fala que demonstra muito... Várias matérias foram publicadas esses dias, Rafael, inclusive uma dizendo que havia uma liberação de emenda para o senador Omar Aziz, que tinha sido segurada para vários parlamentares aqui do Amazonas, para a bancada do Amazonas e que foi liberada recentemente às vésperas dessa questão do relatório em que o próprio senador Omar Aziz, por várias vezes, se manifestou contrário ao indiciamento do presidente por crime de genocídio. E aí, bom, ele acabou se manifestando em relação a essa questão. Já questionei ele a respeito de emendas e que ele me disse que essa coisa é uma confusão que fizeram, porque são emendas de 2019, que já não dependia, segundo ele, da liberação e de atuação do governo federal. Isso já estava liberado, era uma questão de tratativa e que houve um destravamento por meio do governo do Amazonas, que apresentou ali um documento que era necessário para receber as emendas. Essa é a justificativa do senador Omar Aziz. Mas também demonstra, a fala dos dois demonstra, a panela de pressão que existe em torno desse momento, da votação do relatório da CPI em relação a eles aqui no Amazonas também, e quantas polêmicas ainda estão por vir. O senador Girão acabou de defender o indiciamento de outros governadores, considerando que o governador do Amazonas também foi indiciado.